Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV, equipe Honda Maranhão, noite de domingo, BR-402, entre a cidade de Rosário e Bacabeira. E olha só, colisão gravíssima entre este veículo branco, olha só, este veículo branco que acabou colidindo com uma motocicleta. Uma pancada frontal, aliás, com a motocicleta que você vai vendo nas imagens aí, olha só, o detalhe é que as informações preliminares seriam que a motocicleta vinha na contramão, sentido Bacabeira. Já este veículo, ele vinha sentido a cidade de Rosário. A motocicleta vinha na contramão e não teve como evitar a batida, a batida muito forte. Dois passageiros do veículo já foram resgatados pela equipe da ambulância lá da cidade de Rosário. A equipe do SAMU resgatou em estado grave o motociclista, que você vai acompanhando no detalhe e a gente também já trazendo para vocês este veículo aqui no detalhe, aqui nesse momento bastante movimentada, a BR-402. E tá aí, ó, carro parcialmente destruído aqui na frente, uma pancada muito forte. E os dois passageiros do veículo já foram encaminhados para o hospital municipal do Torcena, na cidade de Rosário, e a gente acompanhando todos os detalhes para vocês. Mas as informações que o motociclista estaria em estado grave. Tava agonizando quando os homens da polícia militar chegaram por aqui. Rapazes, a gente foi mencionado que teve um acidente aqui na BR-402, né, próximo aqui ao posto Allen, né. E chegando no local, pessoas relataram que a moto via sentido Bacabeira, né, e o veículo via sentido, veículo, né, um carro branco via sentido Rosário. A moto invadiu a contramão e colidiu com o veículo, né. Houve três vítimas, né, que a SAMU atendeu eles e encaminhou para o Rosário. Todos os três? Todos os três, né. As informações, que seria o mais grave do motoqueiro? Motoqueiro, né, o motoqueiro via na contramão e colidiu com o veículo que vinha de Bacabeira sentido Rosário. Você me falava anteriormente, o pessoal comentava que ele tava agonizando já. Ele tava agonizando, já só agonizando, a SAMU chegou e fez o atendimento e encaminhou a Rosário. E agora tá tudo pra lá, do mais é só pra vocês resguardando a área aqui, né. É, agora a gente chegou ligando pra PRF, porque aqui é a área dela, né, pra chegar no local dela e dar procedimento aqui na área de investigação, ver o que aconteceu realmente aí, quem tá certo e quem tá errado. Quem tá comprando a guardição aí da polícia? É o Cabo Vitor e o soldado Ariels. Tá certo, obrigado Ariels. Na hora, meu irmão. Tá certo, então. Então é isso, olha, o acidente neste momento. Do outro lado aqui, os curiosos também que já vêm pra cá, pra região, pra verificar todo esse detalhe desse acidente, logicamente, muito forte, a batida, a colisão, muito forte. Olha, neste momento, a motocicleta da vítima continua aqui no local e a ambulância do SAMU acabou de passar com ele aqui, sentido já pra São Luís e encaminhado pra hospital Socorrão 2 em São Luís. A vítima, identificado como A.D. Newton, conhecido como Pio, 33 anos, morador da cidade operária. Ele estava, ele com o irmão também, vindo da cidade de Morros e acabou colidindo com este veículo. O estado dele é gravíssimo. Olha, tinha os braços, pernas também quebrados. Estava retorcido, ele estava praticamente que vergado no chão quando o pessoal chegava pra prestar socorro. Paz, meus senhores, embora tenha acontecido esse acidente gravíssimo, ainda roubaram o celular da vítima. Acabaram roubando o celular da vítima, como também o capacete. Aliás, o capacete resolveram entregar. Já o celular está sinalizando que estaria na cidade de Santa Rita. O irmão foi pra lá, pra cidade de Santa Rita, tentar recuperar o celular. Roubaram o celular da vítima, apesar de ele estar agonizando no chão, não prestaram socorro e acabaram quem chegou primeiro no local roubando o rapaz. Meu Deus do céu, é muita maldade no coração. O ser humano realmente hoje em dia tá complicado. O cara agonizando, em vez de chamar as autoridades, chamar o SAMU, não. Roubou o primeiro e deixou o rapaz aqui agonizando, mas está lá pro socorrão e quero adeus que ele escape, porque o estado dele é muito grave. As outras vítimas do veículo estão lá no Hospital Doutor Sena, na cidade de Rosário. Neste momento, recebendo atendimento médico. A polícia militar já se deslocou até a cidade de Santa Rita pra tentar recuperar o celular da vítima. Aqui é o Plantão Bacurau Sofrido, acompanhando tudo pra você, canal Carlos Afonso TV, também do Ronda Maranhão, da TV Alternativa 19.1, para todo o estado do Maranhão. Você confere as informações. Daqui também a gente segue para o Hospital Doutor Sena, pra saber o estado de saúde das outras duas vítimas do veículo que também sofreram esse acidente. Vamos lá comigo. Do local do acidente, viemos pra cá, para o Hospital Doutor Sena, na cidade de Rosário, onde os dois ocupantes do veículo foram socorridos pela ambulância que deixou o hospital e foram entregues aqui. Porém, os dois não quiseram ser medicados. O Márcio Marques e o Jailton Vieira, de 36 anos, o que foram identificados. Deram entrada aqui, chegando aqui, não quiseram de jeito nenhum. E estavam bastante alterados, não quiseram receber atendimento médico, não quiseram ser medicados. E saíram por essa porta aqui, tomando rumo ignorado. Bastante nervoso e, o que dizem aqui, é que estariam com sintomas de embriaguez. Mas isso, então, somente não foi confirmado. É só, supostamente, essa informação. O certo é que estavam alterados, não receberam atendimento médico, porque se recusaram e saíram pela porta da frente. Já a vítima, o Pio, da cidade operária, este sim, o estado dele é gravíssimo. Com alguns dizendo que ele tinha vindo a óbito. Neste momento, aqui, desta reportagem, ele foi socorrido com vida, aliás, ainda cooperou com os profissionais da saúde do SAMU, na qual transferiram ele para São Luís do Maranhão, para o Hospital Socorrão, e, lógico, em estado gravíssimo. O braço, completamente estressalhado, e a perna também, quebrada. Fratura exposta, tanto no braço, quanto na região das pernas da vítima, do motoqueiro, que realmente está em estado grave. Este é o canal Carlos Afonso TV, plantão Bacurau Sofrido, equipe Ronda Maranhão, e as imagens é de enxada cega, aqui, Carlos Afonso, pra você.